Ó, não, 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 não flocha, não flocha, não deixa a linha sem tensão, ó, 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 errou, ó lá, olha ali, errou, vai de novo, vai de novo, olha ali, cara, o botaço e não quer vir de novo na isca, ó, preguiçosa, vamos de novo. Tu viu aquilo ali? Chegou pra ser tchum Tchum Barulhinho bonito, né? Peguei 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 e é grande Aí, sei lá, Erte Uhul Olha aí, rapaz, pretona Aê Boa, 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 boa Não é do tamanho da outra, né? Deixa eu ver Essa aqui deu Um quilo A outra deu dois e cem, cara Era o dobro É, fazer uma matemática rápida Era o dobro, né? Olha aí, frogzinho Óplias, pesca esportiva Só anaco nesse sul aqui E aí E aí